Oi, já começamos aqui animado com musiquinha e tudo, porque aqui a gente é assim, né meu povo, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui, porque aqui é vídeo todos os dias, dias que eu não estiver viajando, é isso. E esse tempo eu tô viajando, vocês tão vendo aqui, tá em outro lugar. Aqui, desculpa essa tomada aqui, vou arrancar ela, não tô conseguindo, ok? Olha, hoje a gente vai reagir vídeo do aplicativo Kawai, tá chegando a mensagem aqui no celular, que pena que tá chegando. Hoje a gente vai reagir aqui no vídeo engraçado, que é o Kawai, gente, é um aplicativo muito legal, não tô me patrocinando pra falar isso. Mas eu resolvi fazer, porque é um dos aplicativos que tá sendo mais bombástico, ele tá pagando as pessoas, eles até estão pagando, usando o aplicativo. E o primeiro que a gente vai reagir, né, eu agora não tô falando, mas eu vou se inscrever em nada, mas antes, solta a vietinha! Bora lá, né? Ó, o primeiro que a gente vai reagir é esse aqui. A minha mãe, quando eu tô jogando Free Fry, é grande esse vídeo, é 54 segundos, então vai ser grande, então a gente pode reagir até pouco, se vocês querem ou dois. Bora lá, na... Não sei não, eu só tô com a pistola. Vem pra cá, tem dois no celeiro, dois no celeiro, no... Tem dois caras aqui comigo, tem dois caras, vai atirar, vai atirar, tá atirando, tá atirando em mim! Peraí que eu vou lançar o capa agora, vê se... Peraí que eu vou lançar o capa agora... Peraí que eu vou lançar o capa agora, nouleiro. Vai, 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 rugga, rugga, porra! Me levanta, me levanta! ? Rugga, rugga, porra! Oh gente, lá em casa é muito assim Quem não sabe meu irmão Ele é jogador de Free Fry Ele tem tão estranhão disso E lá em casa é isso Tem uma vez que eu fui comprar pão E eu tava chegando em casa e minha irmã tava gritando Não é nada não O povo da rua começou a olhar, gente Eu passei essa vergonha Que foi a vergonha Comentem aí embaixo que vocês gostam Eu amei esse Esse cara aqui que pensa no que ele fez Eu assisto muitos vídeos deles É bem legal Aqui o próximo Cadê? O daqui que eu gostei bastante Tipo, eu vou dar aqui uma legenda Tipo, e meu E fosse A pessoa fosse me matar Seria dessa forma, rola aí o vídeo Meu Deus do céu O que é isso? Peraí, eu fico canhado, gente Gente, que psicopata burro Pelo amor de Deus Você, meu amor É você Com acento Com um chapéuzinho Cadê o ponto desse rio? Como é que a pessoa vai saber Que é isso Que bota o ponto? Você vai morrer Meu Deus do céu Morrer É um sinal no final Pra pessoa saber Que é uma frase afirmativa Você vai morrer Pronto Pelo amor de Deus Não tem muito erro de ortografia, gente Meu Deus Eu vou morrer Calma Eu ia adorar De jeito Eu não sei dessa forma Não Tipo Eu teria o medinho Já seria correndo Mas, né O ladrão aí Tá sendo burro O ladrão não É É Tá sendo bonito Vamos ver o próximo O próximo é O que não dizer Um canal que eu gosto muito Aqui no YouTube Então rola aí Eu só queria entender Seus pensamentos E o que realmente tá rolando O que te faz Fugir de mim Tá bom então Eu vou descer Se a pessoa só quer saber O meu pensamento Eu vou descer Pois é, mulher Como é que tu tá Tudo bem? Mãe, é isso Né, gente Eu não É Seria mesmo Também Então o vídeo é esse Espero que vocês gostarem Se vocês gostou Eu já vou gravar um 2 E se vocês gostarem Eu já posto Tchau Até o próximo vídeo No meu canal Tchau!